Hoje, dia 5 de janeiro de 2023, viralizou esse tweet de um bolsominion reclamando que o governo Lula vai investir 10 bilhões em cultura e apenas 1,5 bilhões no agronegócio. E o que a gente vai comer? Artistas? E bem, apesar de eu estar muito mais animado em comer uma nita do que comer uma picanha, eu vou explicar para todos vocês por que investir em cultura é o segundo melhor negócio que nós, brasileiros, podemos fazer. Isso, claro, depois de investir em saúde e educação. Então, bora para o vídeo. Música Bom, para começar, eu quero que vocês deem uma olhada aqui no meu quarto. O que vocês observam? Vários mangás, figuras de anime, tokusatsu, pelúcias e, se você já conhece aqui o canal, vocês sabem que eu tenho um certo domínio sobre a cultura japonesa, um domínio bem maior do que a maioria dos brasileiros e dos youtubers. Eu consigo perceber quando o japonês está sendo xenofóbico, eu consigo perceber quando ele está fazendo uma piadinha homofóbica, eu consigo perceber também várias referências históricas da própria história do Japão ou consigo reconhecer figuras, até mesmo políticas, que eles colocam ali no meio de algum episódio ou não. E também, se você já acompanha aqui há algum tempo, você também já percebeu que eu sei um pouquinho do idioma que me facilita a fazer algum tipo de pesquisa. Bem, e o que isso quer dizer? Que eu sou um grande otakusão? Bom, quer dizer isso também, mas isso quer dizer que o Japão me contaminou com sua cultura e me contaminou através de anime e tokusatsu. E com isso eu acabei aprendendo várias coisas sobre o Japão. Eu fui aprender sobre sua história, vendo o mesmo com anime e tokusatsu, depois me aprofundando mais. Eu fui procurar aprender o seu idioma. Eu passei a gostar das músicas, a me interessar por artistas, a conhecer até mesmo figuras políticas do próprio Japão. E tá bom, Jorge, e daí? Sabe, o que que isso ajuda o Japão? Bom, acho que é bem fácil você imaginar que isso que eu consumo vai um dinheiro pro Japão. Isso faz eu gostar muito do Japão a ponto de eu querer ele como um local de destino, como um local de turismo e também como uma preferência geopolítica. Se eu tiver que escolher um país da Ásia pra, sei lá, ser de algum jogo olímpico, é claro que eu vou torcer pro Japão. Tá, e o que que isso tem a ver com o Brasil? Antes, eu quero dar o exemplo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele faz isso com a gente desde sempre. E a gente não percebe. Os Estados Unidos se influencia diretamente a nossa cultura, principalmente através de filmes e de música. É só você parar pra pensar na época da pandemia. Na época da pandemia, o que que a gente pensou? Pô, os Estados Unidos vai bolar ali uma vacina, vai distribuir o mundo todo e vai salvar a gente igualzinho nos filmes, igualzinho, sei lá, o Superman ou Batman faria. E o que que aconteceu? Ele foi um dos países que mais foi negacionista na questão da vacina e ficou o tempo todo acusando a China. Uma realidade totalmente diferente do que a gente aprendeu na sessão da tarde. De que se tá vindo um meteoro, os Estados Unidos vai treinar ali um monte de cara que fura pedra pra ser astronauta, pra mandar pra lá. E pra explodir o meteoro e salvar todo o planeta. Nossa, como esses americanos são bondosos. E a gente sabe que isso não é bem verdade. Aquele filme Não Olhe Para Cima mostra muito bem o que os Estados Unidos faria, que era tentar minerar a porra do asteroide e acabar deixando todo mundo morrer. Mas por que que a gente acredita tão cegamente nos Estados Unidos? Por que quando os Estados Unidos se invadem um país do Oriente Médio ou da África e bombardeia aquele lugar, tem tanta gente passando pano? É por conta dos filmes e da música. Nós somos tão apegados a essa cultura americana, a gente tem tanto idioma americano e suas referências culturais e políticas na nossa vida, que a gente acaba sentindo parte deles, como se fosse um parente distante, tipo um primo bem sucedido. E a gente sempre almeja ele. E por isso que é tão difícil assim os Estados Unidos ser, de fato, criticado como deveria ser. Os Estados Unidos fez o inglês a língua mais influente do mundo. Não foi vencendo nenhuma guerra fria. Foi através dos seus filmes. Sua influência cultural através da música e de filmes, nos fez querer aprender aquele idioma. Nos fez querer conhecer o seu país. Quem aqui nunca quis ir em Nova York? Quis ir numa Disney? Quem aqui não admira algum ator americano? Isso é óbvio. E é impossível negar a influência dos Estados Unidos no mundo. Isso não se dá apenas ao seu grande poderio econômico, mas isso se dá à sua importância cultural. É por conta da sua importância cultural que os Estados Unidos podem invadir outros países do Oriente Médio ou da África, bombardear aquilo lá pra cacete, sugar até os últimos recursos e a gente nem ficar sabendo. Sabe? A gente ficar aplaudindo o filme da Marvel enquanto os Estados Unidos bombardeia países a rodo. Tem um país que os Estados Unidos jogou o equivalente a três bombas por pessoa. E a maioria das pessoas nem sabe disso. Agora, nome de super-herói da Marvel, o mundo inteiro sabe, né? E tá bom. Novamente, não tá explicando por que investir em cultura é tão importante pro Brasil. Só que, pra explicar isso pra vocês da melhor forma, não é usando nem o Japão nem os Estados Unidos como modelo. E sim a Coreia do Sul. A Coreia é um excelente exemplo porque faz muito pouco tempo e é um exemplo bem próximo do que a gente poderia ter feito. A Ásia passava por uma grande crise econômica na segunda metade da década de 90. E a Coreia do Sul resolveu investir em cultura. O que pra gente não faz o menor sentido, sabe? Por que a gente vai investir em música, filme, novela, em vez de investir em vaca, em soja pra exportar pra China? Bem, a medida foi levada tão a sério que ali em 97 ou 98 foi criado um ministério do K-pop. Sim, isso mesmo que você ouviu. Dentro da Secretaria da Cultura tinha um ministério do K-pop. E hoje, menos de 30 anos depois, a Coreia do Sul arrecada 51 bilhões de dólares por ano só pra você ter uma ideia. Só pra você ter uma ideia, o BTS sozinho arrecada 4 bilhões de dólares. E 1 bilhão de dólares que o BTS arrecada é apenas esse merchandising. Ou seja, apenas ali um café do BTS, uma mochilinha ou uma camisetinha do BTS arrecada pra Coreia do Sul 1 bilhão de dólares. Imagina se eles ganhassem 1 centavo por cada produto pirata do BTS que vocês compram por aí. A Coreia do Sul estaria multitrilionária, né? E se você parar pra pensar, você vê a influência e a importância que o BTS tem. Tudo que o BTS já conseguiu conquistar, as músicas que conseguiu emplacar, as paradas de sucesso. Eu não tenho o menor medo de dizer. O BTS vai ser maior que o Beatles. Ah, mas era outra época que era não sei o que? Porque, pô, o BTS ele basicamente já bateu todos os recordes dos Beatles. E a gente só não aceita essa afirmação hoje. Porque a gente vive hoje. Daqui a 40, 50 anos, quando os nossos netos ou bisnetos perguntarem sobre o BTS, a gente vai ter mais ou menos a memória do que nossos pais e nossos avós tem dos Beatles. Uma banda totalmente influente que foi uma febre, principalmente entre as garotas, que todo mundo curtia. Todo mundo consumia seus produtos, todo mundo sabia quem era. Por mais que tu não saiba ali o nome de cada um deles, você sabe quem é, consegue identificar. Ou pelo menos sabe confundir direito. Esse sucesso do K-pop foi o que impulsionou a cultura coreana. Assim como no Japão, que impulsionou a cultura japonesa pelos animes, na Coreia foi o K-pop. Graças a esse sucesso do K-pop, todos os estrangeiros começaram aos poucos a se interessar por outras coisas. Outras músicas da Coreia, por mais que elas não façam tanto sucesso assim. Agora, os seus doramas, que são as suas novelinhas, porra, é um sucesso do caramba. Tá sempre nos mais assistidos de qualquer streaming. Qualquer garota ou taco que você conversa já viu algum dorama ou gosta. A maioria dos rapazes também já tentaram ver ou já ouviram falar. Os filmes coreanos estão ganhando cada vez mais destaque. O Parasita, por exemplo, ganhou o Oscar, porra. Você quer bater isso? É muito difícil um americano quebrar a barreira da porra da legenda. O americano se acha tão superior que ele quer que todo mundo fale a língua dele. Não é à toa que ele pega programas asiáticos e faz sua própria versão. Isso acontece com o Power Ranger, que eles... Ah, não quero ver esse monte de japonês aqui, não. Vão pegar as cenas e vão substituir por atores americanos. Isso também aconteceu naquela série The Good Doctor, que é originalmente um dorama coreano. E os americanos não... Ah, não quero ver esse bando de asiático aí, não. Tire e vamos botar um americano aí, que é o que a gente quer ver. E a gente quer ver na nossa língua. Ninguém quer ver legenda. A nossa dublagem é uma merda. E a Coreia do Sul está quebrando cada vez mais essa barreira. E isso é muito importante porque a Coreia do Sul, diferente dos Estados Unidos, não é a mais rica do seu bloco. A China tem um poderio capital muito maior. E ninguém é muito simpático à China. Se a China um dia conseguir emplacar um sucesso cultural com suas músicas, filmes, novelas, a gente vai ganhar uma simpatia com a China e vai ser mais suscetível a algumas barreiras culturais que nós temos. Só que muito pelo contrário. A China acaba indo na contramão. A gente tem muito mais carinho, por exemplo, por Hong Kong do que pela China. Se você perguntar para qualquer brasileiro se Hong Kong merecia ganhar uma independência da China, a maioria dos brasileiros vai falar que sim. Não está nem sabendo dessa questão. Que porra é essa? A China quer anexar Hong Kong? Por quê? Porque a gente está mais familiarizado com os filmes de Hong Kong do que a própria cultura chinesa em si. E não é somente através de cultura que a gente faz esse tipo de coisa. Eu vou dar um exemplo do ano passado, de menos de um mês, que é o Qatar. Por que o Qatar quis sediar a Copa do Mundo? Por que o Qatar pagou bilhões de propina para a FIFA para sediar uma Copa, que só teve alguns jogos, mal tinha, sabe, nem tinha estádio, a maioria já foi desmontada para ser feita em outro lugar. Se eu não me engano, vai ter uma Copa da Ásia lá no Qatar esse ano. Por que isso? Também existe uma prática chamada Sport Washing, que é você limpar a sua imagem através do esporte. A Rússia investiu muito nisso durante a Guerra Fria, por isso que a Rússia ganhava a porra toda. Ela não conseguia emplacar música, não conseguia emplacar filme, mas vamos detonar no esporte para ver se a gente consegue roubar um pouco desse carisma americano. Bom, o que o Qatar fez? Vamos sediar uma Copa do Mundo, vamos pagar mesmo, pagar em dinheiro mesmo, uma porrada de gente para vir aqui. Você não vai achar que um monte de jogador famoso foi realmente lá porque queria ver Copa do Mundo? Foi lá porque queria dinheiro. E aí a gente tem um monte de informação do Qatar, que eles têm problema com pessoas LGBTs, têm problema com mulher, e isso acabou colocando uma luta muito maior no Qatar. A gente, sei lá, eu nem sabia que o Qatar existia, vou ser bem sincero. E, nossa, isso então foi pior para o Qatar, porque agora a gente sabe os problemas que o Qatar tem, a gente sabe as merdas que acontecem com os trabalhadores, com as mulheres, com os LGBTQIA+. Certo? Certo também, mas não vou negar, cara. A gente vai ver no futuro muita gente que foi para o Qatar, ver esporte, que vai lá e vai dizer, pô, não, vocês falam muito disso daí, mas não, pô, lá é tranquilo, lá me receberam super bem. É só você ver um monte de vídeo aí que tem no TikTok dos Qataris dançando, aí depois o brasileiro vai lá e dança também, e, porra, todo mundo acha foda, todo mundo aperta a mão. Os Qataris é muito entusiasmados nas brasileiras dançando. Pelos vídeos, pelos turistas, parece que eles receberam muito bem as pessoas. Então, vai-se aumentar o turismo do Qatar. O islamismo pode até mesmo ganhar mais influência se o Qatar começar a ficar mais influente, o que eu não acho ruim, tá? Não vou ser aqui preconceituoso com a religião dos outros. E não é à toa que o Qatar comprou um time de futebol muito famoso, que, inclusive, joga o Messi, joga o Mbappé, joga o Neymar, que é o PSG. O Neymar, o Messi, o Mbappé, eles não são só jogadores de futebol, eles são funcionários públicos do Qatar. Se você tem alguma dúvida disso, eu sugiro vocês escutarem o podcast Xadrez Verbal, que o cara lá explica bem toda essa situação. Desculpa, acabei esquecendo aqui o nome dele. E esse esporte-washing, nós brasileiros já fazemos. Nós fizemos isso com o Pelé, lá em 1958, ninguém do mundo olhava pro Brasil. O que que era o Brasil, senão uma grande Amazônia e macaco? Uma grande republiqueta das bananas? Quando o Pelé foi jogar lá em 58, deu aquele show, show de bola em todos os sentidos, e fez o mundo todo olhar pro brasileiro, olhar, caraca, olha só como o brasileiro é foda, porra, brasileiro não é só mato, Brasil não é só isso. Nós fizemos essa lavagem política através do esporte, e a gente não parou de investir em esporte desde então. Tá bom, Jorge, mas... E aí, a gente vai exportar o que culturalmente? Funk? Sim, funk. Funk é uma das melhores coisas que nós brasileiros poderíamos ter exportado lá pra fora desde ali, de 1998, quando a coisa começou a explodir. Não só funk, mas também vários filmes nacionais, com o Carandiru, e Tropa de Elite, e Cidade de Deus. Bom, vamos começar pelo funk. O que que o funk é? Uma música chiclete, que os cantores são muito atraentes, e que tem passos de dança muito difíceis. Isso é a mesma coisa que o K-pop. Ah, mas eu prefiro fulaninha do Red Velvet do que Anitta. Tá, foda-se. Você acha que alguém acha feia a Anitta lá fora? Você é maluco? E nossos passos são difíceis pra cacete. Não... A gente adora essa síndrome de vira-lata, só porque isso é coisa de preto, favelado, e que, não, se vem do subúrbio e da favela, a gente não quer saber. Isso é coisa de bandido, isso é putaria, isso é não sei o que lá. Cara, as músicas mais famosas internacionais, tanto dos Estados Unidos, quanto da Coreia, são sobre putaria também. Pra qualquer geração, a música popular é putaria. Garota de Ipanema, é sobre uma novinha, que o cara tava de olho, porra. E aí, o que que você vai dizer? Ah, não, mas funk fala sobre tráfico, fala sobre não sei o que, fala sobre não sei o que lá. Meu amigo, samba. O samba já foi criminalizado aqui no Brasil, sabe? Quem tava tocando lá o seu pandeiro, era visto como vagabundo, preso e espancado. E hoje, o samba é um patrimônio imaterial da humanidade. O futebol também já foi criminalizado. Os negros não podiam jogar bola, senão eles também eram presos, espancados, tratados como vagabundo. Quem começou a mudar isso foi o Vasco. E eu não sou vascaíno, eu sou flamengo. Mas, eu não tenho como não falar disso. Não tem como não achar grandioso o que o Vasco fez. Não é à toa que o Pelé queria jogar no Vasco. O pai dele jogou no Vasco, presenciou toda essa parte que o futebol era criminalizado aqui no país. Então, uma das vontades que o Pelé tinha era de jogar no Vasco. Só que, o destino acabou fazendo ele jogar no Santos. E pouca gente sabe, mas ele também quase jogou no Bangu. E, tá bom, mas, pô, eu não gosto de funk, eu acho o funk chato, a música chata tá pra cacete, a repetição. E, cara, tu acha que todo coreano mesmo gosta de K-pop? O maior, a maior coisa de importação do Japão é o anime. E tem preconceito maior no Japão do que contra os sotacos? Bem, tem, né? contra coreanos, mas, isso fica pra outro vídeo. E, ah, mas, o funk só quem assiste é brasileiro. Errado. O vídeo do Bumbum Tantan, lá do Conde Zila, tem atualmente 1,7 bilhões de visualizações aqui no YouTube. E a metade é internacional, a maioria é francesa. Ah, porque é um monte de punheteiro aí querendo ver bunda. E vai dizer que tu não conhece nenhum adolescente que foi ver clipe da Blackpink pra bater uma, né? Você é inocente, você vive em outro mundo. A gente também tem a Anitta e a Pabllo Vittar. A Anitta não tem nem o que discutir, não tem nem o que falar, é um rosto conhecido mundo afora, o mundo lá fora ama as músicas dela, ama os seus clipes, ama a sua ousadia, quase toda a fala dela viraliza no Twitter, ela era até uma voz contra o governo antigo que era o do Bolsonaro e, né? Quanto em 100, se essa mulher já não faturou e a Pabllo Vittar, apesar de eu achar péssimas músicas, é uma ótima representatividade LGBTQIA+, pra juventude e também atualmente a drag queen mais famosa do mundo, desbancando a RuPaul, que velho, RuPaul, tem um programa há anos lá nos Estados Unidos, é o programa que mais ganhou M, é o programa que acho que mais tem spin-off, porque ganhou versões na Inglaterra, na Tailândia, na França, várias de suas participantes ganharam outros programas, inclusive até em outro país, a Pabllo Vittar ainda é mais famosa que a RuPaul, tem noção disso, velho? e a gente também tem o nosso cinema, Carandiru, Tropa de Elite, Cidade de Deus, cara, esses filmes são muito famosos lá fora, o Douglas Silva foi o primeiro latino-americano a ganhar um Emmy por atuação no filme, porra, nem aquela velha lá do, da propaganda do Itaú ganhou isso, e o Douglas Silva ganhou, e o que que ele tava fazendo? Tava no Big Brother, porque ele não tem vaga, sabe, numa novela, ele, sei lá, tem que trabalhar de Uber, enquanto que a Jadip Con, que não sabe nem atuar, tá como protagonista de uma novela das nove, a gente tem esse também preconceito do racismo estrutural que nos impede dessa importância para o samba, para o funk e para os nossos filmes, que os que mais fazem sucesso são sobre as periferias. Um outro exemplo aqui é o Tropa de Elite. O filme, ele é muito premiado lá fora, ele é muito famoso, ele deu visão para os nossos problemas aqui, sobretudo de milícia, e ele é tão influente que ele ganhou um mangá inspirado lá no Japão, sabe? O Tropa de Elite, nosso produto, inspirou um filme, um, desculpa, um mangá, quase 20 anos depois, o filme ainda influente mundo afora. E eu ouvi uma vez do Freixo, aquele candidato a governador aqui do Rio de Janeiro, eu não tenho muita noção se o resto do Brasil de fato conhece ele. O Freixo disse uma vez que ouviu dizer que o Padilha só foi convidado para fazer o reboot do RoboCop, porque alguns estudiosos de cinema da Europa achavam que Tropa de Elite era uma distopia. Eles achavam que o Padilha tinha imaginado uma realidade paralela, controlada pelo tráfico e pela violência da polícia, acharam esse mundo fantástico e resolveram, sabe, aquele debate acadêmico foi tão inflamado que isso chegou aos ouvidos de Hollywood e pensaram, pô, a gente tem que chamar esse cara para fazer a nossa distopia policial mais famosa que existe. e que não é distopia policial porra nenhuma, é a nossa realidade do Rio de Janeiro. Eu não sei, sei lá, quem vive na Bahia, teve tanta identificação ao ver Tropa de Elite, mas eu vi aquilo morrendo de rir, sabe, eram os diálogos do dia a dia, parecia que era tudo fake no improviso de tão real, de tantas vezes que eu ouvi aquilo na minha vida. Se nós, brasileiros, tivéssemos se investido na cultura ali mais ou menos em 98, 2002, que foi mais ou menos onde a Coreia começou a investir, onde a gente estaria, sabe, disputando com a Coreia quem era o país mais influente culturalmente do mundo. Ou melhor, que era o novo player, porque os Estados Unidos ainda é o mais influente, ainda é o que mais atrai turistas, é o que ainda mais tem prioridade geopolítica, é o que mais as pessoas consomem filme, é o que mais o pessoal passa pano, mas a Coreia do Sul é um novo player, e é um novo player basicamente impossível de deter hoje em dia. E não pense que o Japão não pensou nisso lá atrás. O primeiro anime comercialmente falando, que surgiu na época da guerra, ele foi pensado nisso, ele recebeu muito dinheiro do governo, porque o governo viu toda a influência que os filmes da Disney estavam causando no mundo. Eles pensaram, a gente precisa de um concorrente de altura. Então eles fizeram um filme muito caro, que ele usa sobretudo, sabe, ele usa de filmagens de guerra mesmo, todo o aparelho de guerra, metralhador, avião, é filmado, e os atores são desenhos, e são desenhos mais simples para que qualquer criança desenhasse na borda do caderno. Mas isso eu vou falar num outro vídeo, ou então se o William Caju quiser fazer esse vídeo melhor ainda, que é ele que domina mais esse assunto. E bem, gente, é por isso que a gente deveria ter corrido, sabe, ter corrido atrás, 20 anos atrás para investir em cultura, investir na nossa música, investir nos nossos filmes, e por que não também nas nossas novelas? A gente é um grande exportador de novelas. Bom, gente, é isso, espero que tenham curtido, curtam, compartilhem, se inscrevam, dê uma olhada nos meus vídeos Batendo no Japão, e é isso aí, até a próxima.